Você com certeza já se deparou com o termo etnocentrismo, mas muitas das vezes não entendeu a fundo o que é. Então nesse vídeo fica comigo, porque eu te garanto que vai valer a pena e eu vou elucidar tudo o que você precisa saber sobre etnocentrismo, vai ser a aula destrinchadona sobre isso. Presta atenção, mas antes você já sabe, né produção? Roda a nossa vinheta, produção! Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Ricciopo. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, ajuda o SOS História, meu projeto, Pedro Ricciopo, professor a crescer cada vez mais. Se inscreve aí no canal, pega esse vídeo, compartilha no teu grupo, compartilha nos lugares que você precisa entender de fato, de forma profunda, de forma densa, o que é o etnocentrismo. Então antes de mais nada, antes de começar essa aula, se você quiser tirar print desse quadro aqui, pausar e o vídeo copiar, vamos baixar aqui rapidinho, vamos baixar aqui rapidinho. Produção, um pagodão, pagodão! Galera, falando sobre etnocentrismo. Pô Pedro, já ouvi essa palavra, professor, várias vezes, mas eu não entendo a fundo o que é. Hoje você vai entender, de fato, o que é esse etnocentrismo. Basicamente, o que é o etnocentrismo? A gente, na etimologia da palavra, pode dividir em etno e centrismo. Etno é etnia, centrismo é centro. Então quer dizer que a sua etnia, ela estaria no centro e seria a principal. Basicamente, o que é a etnia? A etnia vai ser formada através de uma série de costumes, de hábitos, do que a gente entende como cultura. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal para você entender também o que é cultura. Vou definir esse termo de forma bem, mas bem destrinchada. Então, basicamente, o etnocentrismo, de forma bem resumida, é quando ocorre uma percepção, uma análise do mundo, e você julga a cultura do mundo, a cultura do outro, que é uma cultura diferente da sua. Então eu tenho uma cultura que é ali, uma cultura influenciada por muitas das vezes, sei lá, princípios religiosos. Estou dando um exemplo, tá gente? Estou falando eu necessariamente. Mas você tem ali uma pessoa com princípios religiosos. Essa pessoa tem essa cultura religiosa, e a cultura da religião que é diferente da dela, ela muitas das vezes menospreza, ela inferioriza. Então é você analisar o mundo através de uma percepção muito pessoal, através de uma percepção muito específica sua, de acordo com a sua visão, e você entender a sua cultura como superior. Ao longo da história, nós tivemos aí vários comportamentos etnocêntricos, que nós podemos comentar e você vai falar assim, Ah, pô, agora sim. É justamente essa tentativa de mostrar que a cultura que você tem, ela é superior ao outro. Muitas das vezes você quer impor a sua cultura, a sua realidade ao outro, para que esse outro alcance o que você acha que você alcançou. Tá entendendo? Então, por exemplo, colonização. Os portugueses vão colonizar os indígenas, e nesse processo de colonização, eu nem concordo e nem acredito num processo de aculturação. Ah, você acabou com a cultura indígena. Não. Eu concordo que existe muitas das vezes uma influência indígena na cultura portuguesa, existe uma influência portuguesa na cultura indígena. Só que, o que eu estou querendo dizer, é que quando esses colonizadores chegam para ter contato com os indígenas, eles olham para os indígenas e falam nossa, eles não têm organização política, eles não têm divisão territorial, eles não têm conhecimento de religião, eles não estão ligados ao cristianismo, ou seja, eles entendem a cultura deles como superior, e por conta disso, por julgar a cultura deles como superior, eles buscam impor a cultura deles para esses povos, colonizando. A gente tem também o destino manifesto, outro exemplo, que é já nos Estados Unidos, no século XIX, no século XIX, basicamente. O que é o destino manifesto? É a crença de que o povo que está nos Estados Unidos era um povo escolhido por Deus, e, portanto, precisava manifestar um destino, levar ali a civilização para outros povos, inclusive povos indígenas dentro dos Estados Unidos, e para outros povos também, que não ali tinham recebido a influência da civilização e da escolha que Deus fez para esse povo dos Estados Unidos. Então, o destino manifesto, a gente vai ter vídeo sobre isso aqui também no canal, é basicamente a crença de que eles precisavam manifestar um destino que Deus deu para eles, e, portanto, eles precisavam mostrar o quão superior eles eram. O imperialismo é um exemplo clássico, a gente também vai chamar de neocolonialismo, é aquele processo ali que ocorre no século XIX de disputas territoriais de países europeus em territórios africanos e asiáticos. E uma das justificativas que se dá é o que a gente chama de missão civilizatória, é o fardo do homem branco, é aquele peso que esse homem branco civilizado tem de levar a civilização para povos menos civilizados. Então, você entende já o pano de fundo? O pano de fundo que eu já vou te adiantar já já aqui é que existe um processo evolutivo, e quem está no topo da evolução são esses povos que estão levando a evolução para povos menos evoluídos. Esses povos menos evoluídos, eles vão passar por um processo evolutivo até alcançar a evolução, que é chegar nesse ápice aqui desses povos que estão impondo essa evolução para eles. A gente tem o surgimento da Ku Klux Klan, que ocorre ali após a abolição da escravidão dos Estados Unidos. Aquele movimento é que entende que os brancos ele é superior aos negros e, portanto, ele quer dizimar o que é negro, o que é diferente, o que para ele é inferior. Então, você vê que o etnocentrismo, ele se reverbera, ele tem como consequência uma série de coisas, como a desde impor algo a alguém, como exterminar alguém que não concorda e que é inferior a mim. Por exemplo, o apartheid, aquele conceito de exclusão dos negros dentro de um sistema de segregação racial. Um outro exemplo de etnocentrismo é o próprio nazismo, que defendia a ideia de uma raça ariana, de uma raça pura. E a raça que não se enquadra nessa raça pura vai ser o quê? Exterminada. Vai ser deixada de lado? Não, vai ser exterminada. Vão matar quem não é considerado como raça ariana, como raça pura. Então, quais são as principais características de um etnocentrismo? Basicamente, é uma hierarquização das culturas. Existe uma hierarquia das culturas. Não existe uma cultura. Existe, na verdade, melhor, existe uma cultura. Mas essa cultura que está no topo, geralmente o etnocentrismo é muito europeu. Dificilmente você vai falar assim, ah, um etnocentrismo da África. Não tem. O que a gente tem em um etnocentrismo é a visão de uma cultura como superior vinda da Europa. E esses caras aqui, que são extremamente etnocêntricos, eles entendem que a cultura deles está no topo. E existe uma hierarquia. E na hierarquia, a cultura de outros povos está mais abaixo do que a deles. Então, esses povos precisam passar por uma civilização e desenvolvimento para alcançar a cultura deles. Por conta disso, nega-se a diversidade. Se eu estou dominando o outro, se eu estou impondo o meu como superior, eu não entendo como a cultura dele é superior ou é igual a minha. Você vai pegar uma pessoa ali que vai ouvir música clássica, ela vai ouvir o funk, e fala assim, isso aí é bagunça, isso aí é coisa de gente que não tem educação. E isso é um etnocentrismo. É a crença de que a sua música é melhor, que a sua música é superior, ela é mais sofisticada, ela é mais rebuscada. Então, o etnocentrismo passa muito por essa ideia de rebuscamento, de princípio de superioridade, de evolução. E isso acaba justificando o quê? A dominação. Eu domino outros povos que são menos desenvolvidos por conta de entender e julgar que a minha cultura é superior. Como é que surge? Surge ali principalmente com teóricos do século XIX, que começam a compreender uma ideia o quê? De evolucionismo. A cultura é unilinear. O homem surge numa estrutura de barbárie e ele vai evoluindo até chegar o que é hoje. Só que o que ele chega até o que é hoje é a referência desses caras aqui. Quem está escrevendo sobre isso é uma referência europeia. Então, a cultura principal, a cultura que o objetivo a ser alcançado é a da Europa. Então, o povo africano, o povo asiático, ele precisa passar por um processo evolutivo para alcançar um nível de cultura que é algo ideal. Uma civilização ideal. Algo a ser alcançado. Então, você passa por um progresso até alcançar esse ideal, esse objetivo. A gente vai ter sérias consequências. O etnocentrismo não é algo legal, gente. O etnocentrismo é algo perigoso. Porque ele abre margem, por exemplo, para a segregação racial, para o racismo, para a violência com relação a povos de raças diferentes. Abre margem para a dominação de outros povos que você considera como inferior. E aí, para governos autoritários, enfim, aquele problema todo. Abre margem para a xenofobia, que é esse preconceito com povos diferentes que não estão ali, localizados na sua região, não tem a mesma cultura que você. Abre margem para a intolerância religiosa. Porque entende culturas diferentes das suas como culturas inferiores. E que a sua cultura é melhor, porque isso, ó, isso é do satã, tá ligado, né? Isso aqui é, ó, isso aqui não é de Deus, não. Tá ligado, né? E aí, como nós estamos inseridos numa sociedade que é pautada, eu tô falando de mim, eu tô falando de você, do Ocidente, né? Uma sociedade que é pautada em princípios ocidentais cristãos, acaba que muitas das vezes a gente tende a inferiorizar culturas religiosas que são diferentes das nossas. Curteu esse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de amigos e ativa o sininho pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos pra cima! Vamos pra cima! Gente, solta o sambão aí que essa aula foi com conteúdo, hein? Me liga, me liga! Me liga! Me manda um telegrama Um telegrama De amor Eu vou até lá Eu vou até lá De amor Eu vou até lá Eu vou até lá